Música Quando alguém acreditar Nesse discurso vazio Materialista e corrente Apressionado na mente A busca do espírito Fusta bem claro Está vivo, ter acesso E sentido de uma vida normal Que eu não sei que é necessário Faz tudo, hoje é claro Não me entenda mais Mas com a alma de estar vivo Só no tempo que se vive logo Acabará Não tem sentido da mentira Se o maior valor da vida é uma televisão Que falta agora Não tem sentido da mentira 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 Vai fazer algo importante ou vai continuar Fazer tudo por fazer Direito por viver A vida é conta A vida é conta A morte chega A sentir a visão A vida é conta 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 O que é isso?